Eu recebi uma ligação com o gabinete do presidente Lula e eles me convidaram, não, tu não pode faltar a solenidade lá no Goiás, no Rio Verde, onde nós vamos inaugurar finalmente a Norte-Sul. Isso parece um tonho. Mais de 30 anos essa ferrovia sendo executada, sonhada por todos nós. Assim como a gente continua sonhando pelo nosso ramal ferroviário ali em Espreito Balsa. Eu sei que esse dia vai chegar também. O presidente Sarney foi que começou essa ferrovia. José Reinaldo vai comigo, porque eu acho que ele foi uma peça muito importante, que iniciou e que tocava com foco, com determinação, acreditou. A gente tem que acreditar. E eu acredito nisso, eu acredito no Maranhão. Voltei a acreditar no Brasil. Aliás, nunca deixei, mas agora com mais gosto, acreditando que esse Brasil vai dar certo. Eu tenho aí quatro anos de governo, mas quero deixar esse Maranhão nos trilhos. Dá minha contribuição, deixa o meu legado.